Eu estou aqui agora com o João Pedro Carvalho, ele foi o ganhador do voucher de 300 reais, no primeiro bingo, olá João Pedro, tudo bem? Que bom. E aí, vai fazer o que agora com esse dinheiro? Gastar com óculos. Isso, gastar com óculos. Beleza, João Pedro, muito obrigado, querido, por ter participado do nosso primeiro bingo online, em homenagem ao Dia das Crianças. Valeu, João! E aí, o João Pedro Carvalho,